O prefeito de presidente Dutra, Jurando Carvalho, impulsou na manhã desta segunda-feira os aprovados no concurso público da prefeitura realizado no ano passado. A solenidade de posse aconteceu no auditório da unidade integrada Joana Lima de Macedo. O concurso em si tem validade por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos. Mas a validade, os direitos do concursado para investir no cargo são 30 dias a partir do primeiro chamado, a partir da primeira convocação. Então, todos os convocados, os aprovados que foram convocados para começarem a trabalhar, eles terão 30 dias, prazo externo em 30 de agosto, eles terão essa data máxima de se apresentar nos seus respectivos locais de lotação. E os que ainda não conseguiram assinar o seu termo de posse? O termo de posse, quem não conseguiu assinar, eles procurarão o RH na prefeitura, e que eles assinarão e receberão suas cartas de apresentações e ou suas lotações poderão se deslocar aos seus locais de trabalho. Nós queremos chamar a atenção para os concursados, que hoje passam a ser servidores, que eles terão que abrir uma conta, salário na Caixa Econômica, e para isso, a partir da outra semana, porque nesta semana nós estamos ainda em fase de conclusão de emissão de portarias, então a partir da outra semana eles poderão procurar o RH para receber carta de apresentação, para que sejam abertas as contas onde serão depositados os seus proventos. A cerimônia deu posse aos nove servidores convocados pela prefeitura dentro do número de vagas ofertadas, suprindo assim a demanda das secretarias para o ano de 2019 e 2020. Aldo da Silva é professor e foi aprovado no concurso da prefeitura de presidente Dutra. Ele conta que essa conquista foi marcada por muitas lutas. Para mim é uma grande vitória. Eu sou filho de um pai que é lavrador, de uma mãe que é quebradeira de cor e estou hoje sendo professor. Na verdade, desde 2007 que eu sou professor, passei no município de Joselande, passei a ser a profissão de professor, aí de lá para cá eu venho passando e estou aqui em presente Dutra, com duas matrículas atualmente. Eu espero contribuir, dar o máximo de mim, de forma a melhorar cada vez mais a qualidade da educação de presidente Dutra. No evento estiveram presentes ainda vereadores e secretários municipais. A gente espera que as pessoas que foram selecionadas no concurso, que as pessoas mais qualificadas, que melhore o serviço público para a população, que seja feito com dedicação, para que o atendimento para a população seja feito com mais eficiência. Nós estamos, em primeiro momento, acomodando todo mundo nas escolas para que a gente possa ter uma noção da nossa necessidade, do suprimento dela. O que nós estamos informando aqui para os servidores, é um servidor de 40 horas, nós vamos estar cobrando essa questão das 40 horas para subir a necessidade do município. Esse é o nosso intuito. Nós precisamos trabalhar com os professores, receber todos esses professores, dar o apoio para que se possa prestar um serviço de qualidade. É isso que nós estamos fazendo. Nesse primeiro momento tem aí a euforia dos servidores, aonde vai ficar, mas nós estamos colocando todo mundo em devidos lugares para que se possa dar continuidade nesse trabalho. E eu acredito que vai melhorar muito a educação no município. Bom, primeiramente, boa tarde, o que vai acontecer é que a gente teve que dar uma pequena reduzida no atendimento ao longo desses últimos 5, 6 dias, em função da apresentação. Hoje, como vocês viram aqui, a quantidade de candidatos aprovados que compareceram foi bastante significativa e a gente já está lotando a partir de hoje. Então, assim, vai voltar a ter o atendimento no ritmo que tinha. Embora que dos 115 aprovados, apenas 89 trouxeram da apontação. Então, esses outros que têm cadastro de reserva serão chamados ao longo dos próximos meses. O prefeito Jurão Carvalho deu as boas-vindas aos novos servidores e aproveitou a oportunidade para pedir o empenho de cada um no atendimento à população. Pronto, a gente se sente, em primeiro lugar, muito feliz de poder estar concluindo um certame, né, com sucesso. Hoje, dando posse aos que foram aprovados no concurso, em todas as áreas. Então, é uma felicidade muito grande. Foi um concurso que a gente passou por várias situações, mas buscando trazer licitude para o certame. Isso aconteceu e hoje estamos dando posse àqueles que realmente lograram o êxito, né. E, na oportunidade, estamos aqui pedindo empenho, determinação a esses novos servidores, né, porque o município, o Estado, a União não se desenvolve se não houver uma dedicação de todas as áreas, de todos os setores, em especial a educação, que é o setor que o mundo inteiro está aí, como a saída é a educação. Então, todos têm que se dedicarem, têm que corresponderem. É claro, buscar sempre os seus direitos, mas também saber das suas obrigações. É isso que nós estamos hoje fazendo aqui. Pedindo que cumprem com as suas obrigações no município, para que nós possamos alavancar a educação, a saúde, enfim, melhorar em todos os pontos. da gestão pública através desses servidores.